Ziriguidum, começa agora mais um Vídeo por um dia. Você pode mandar pra mim a sua cartinha ou fazer a sua ligação pedindo o seu clipe musical que eu atendo o seu pedido, se tiver na minha playlist, né? Bem, vamos lá. Prodição, pode me passar a ligação. Alô, 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 é a Vídeo, é a Vídeo, é a Vídeo, é a Vídeo, é a Vídeo. Que beleza, então, olha, eu preciso ouvir uma música, eu preciso provar que a minha irmã Doroteia aqui não é capaz de rodar o pião no chão. É, 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 mas, é, não é possível. Ludovico, por que você não supera isso? Mas que coisa? É, internautas, internautas, vocês estão ao vivo. Deixa eu falar com ela, dá licença. Dona B.J. Ovelha, pode passar essa música mesmo, viu? Passa mesmo, passa mesmo. É, pode passar, pode passar. Qual é a música? Ah, eu tô falando. A música se chama Roda Pião. Boa, boa, boa. Então vamos lá, Roda Pião. Me... O pião entrou na roda, oi, pião. O pião entrou na roda, oi, pião. Roda, pião, bambéia, pião. Roda, pião, bambéia, pião. Sapateia no tijolo, oi, pião. Sapateia no tijolo, oi, pião. Roda, pião, bambéia, pião. Roda, pião, bambéia, pião. Toroteia não é capaz De rodar o pião no chão. Só sim. Toroteia não é capaz De rodar o pião no chão. Eu consigo. Roda, pião, bambéia, pião. Roda, pião, bambéia, pião. Passa de um lado pro outro, oi, pião. Passa de um lado pro outro, oi, pião. Roda, pião, bambéia, pião. Roda, pião, bambéia, pião. O peão saiu da roda em peão O peão saiu da roda em peão Roda, peão, bambeia, peão Roda, peão, bambeia, peão Roda, peão, bambeia, peão